e aí pessoal cadê os aplausos iron man 2 então automaticamente e aí pessoal beleza que é o maicon está pra vocês aqui o iron man 2 esse jogo ele tem papéis do ps2 ps3 tem prax pode ser santa e pc então carregada aqui modo campanha primeiramente vamos lá em música como eliminar logo a música logo tira um pouco tá bom pronto vamos lá idiomas sim por favor game settings camera option controle fly automático tá bom começar o jogo agora começar o modo campanha um novo jogo não tem modo extremo normal então então pessoal se inscreve no canal e deixe de acompanhar nossos vídeos largou like aí eu sempre tô trazendo novidades pra você não deixe de participar das nossas promoções do canal aí fique de olho aí na nas playlists olha a mané aí sim né quem não que quem nunca não quis ser o homem de ferro porque porque o homem de ferro homem de ferro todo mundo vê o filme que é seu homem de ferro que ideia aqui no videogame dá pra semana você pode voar de um prédio ao outro atirar eu vou cortar nossa mané que bacana esse jogo que é feito pela cega ai muito maneiro mano ó ai caraca mané ative shield generator ai radar tá beleza bem quero saber como é que eu saio daqui ah nossa ative o gerador ative o escudo do gerador ative o gerador do escudo seu animal vai aprender ali cadê o gerador do escudo que eu não to vendo onde? gerador do escudo use ah tá pra cá nossa sério? a triângulo voa e x abaixa o controle é bem intuitivo pessoal aqui aqui ó a a bem intuitivo triângulo sobe x desce aqui é o hum pronto ative bacaninha o bom de ser o homem de aço é que você pode caminhar com a armadura né não 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 tem nem graça caminhar eu quero voar pô use r para olhar beleza tô olhando e aí aí troca r2 nossa nossa que interessante hein você tem uma mira semi-automática então então fica atirando em mim vocês são muito caras de palma e aí trocação franca agora nossa velho pra cá pô os detalhes da armadura tá muito maneiro mano quadrado para da nossa mané porrada franca humm achei interessante aqui ó aí ó l2 mudou a arma tem que as setinhas l2 rapaz entendi ah que meleca foi essa ih cheio de marra mano cadê o carro ah segura seu otário pô isso aqui é bom para treinar a mira manual aqui pronto ah tá cassetinha esquerda eu troco as armas esquerda cassetinha direita eu troco as armas direita então vou trocar essa aqui ó caraca olhei mano olha que bacana mano deixa eu baixar agora show só o controle abrir o próximo setor tá ficando fácil mano só que tem muita o tutorial um pouco grande porque tem muita coisa para fazer mano o controle é um pouco complexo mas eu achei interessante a adaptação é rápida entendeu nossa os caras estão detonando tudo mano não para super raio nossa nossa velho hum gostei desse bagulho hein voar um pouquinho vai pegar no toma hum bateu ali e caraca a filha da mãe vem pronto cadê o outro agora vem ah que coisa linda ó travar mísseis fogo ó coisa linda mané nossa adorei isso aqui mané caraca se eu tivesse isso no GTA 5 brincava mané bem vai escolher aqui os destroços ver se eu consigo arrumar pelo menos um isqueiro brincadeira ó tem mais alguém enchendo o saco aí ó quem é que que tá acontecendo aqui velho nossa bem intuitivo cara é fácil o controle é muito bom mané o controle é bem intuitivo tu aprende rápido mané consegue controlar a cada mão uma arma diferente achei muito bacana isso só um reator mané que isso leixões cutting arquives pera durante o combate possa se quebrar energia pressionando bola possa quebrar algum campo de energia quebrou no bola não tem caraca olha mano é sério chapa já começa quente assim e aqui sai aquele aquele amigo dele olha lá boa tá muito na hora humm o que que tem na geladeira pra comer deixa eu ver um franguinho tem nada de bom na geladeira né progresso pronto progresso pronto nossa o que acontece isso aqui é um jogo que saiu pra PS2 PS3 de Xbox 360 PC entendeu então não é um gráfico sem trabalhar exatamente para PS3 foi um jogo multiplataforma como um jogo de futebol coisa ou jogo de esporte mas é um jogo que aparentemente pra mim olha lá Flyer L1 para ah esse aqui é pra dar uma esquiva rápida ó saber como é que faz pra voar aqui a gente tirou essa merda foi eu ai muito da hora cara aliás os inimigos 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 seu radar mostra inimigos vermelho e objetos amarelo ah tá entendi então os inimigos estão pra lá L2 to fire nossa velho que isso que trava mira nossa preciso trocar porra caracoles porra tem um monte agora droga ae roda roda tem 78% do arquivo ae 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 pô muito bacana mano gostei nossa cara me acertou ah filha da mãe ae ae pô você seu homem de ferro na verdade isso aqui não é um de ferro não isso aqui é aquele amigo dele ae ae cadê agora vou atrás dos inimigos roda pô caraca lixo nossa perdi ae roda roda moleque roda e ae roda roda download de arquivo o cara acabou danificando alguma coisa ah eu tenho que proteger aquilo ali até o download se completar né acho que agora que entendi vai filhão impedir isso aqui quebrar o vidro agora que eu entendi toma seus otários que negócio já estou cercando estou cercando cercando mané filha da mãe boa o controle tipo assim um combate como é muita função para fazer acaba se atrapalhando não é que é difícil você acaba se atrapalhando pela quantidade de coisa que é para fazer cadê cadê o outro cadê o outro eu 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 Estão tentando atrapalhar, mano Pronto, tô conseguindo Agora eu tô conseguindo melhorar Pô, isso aí lembra muito o filme, cara Será que é baseado no filme? Nada a ver, né? Pô, maluco Aí, mano Tá ficando cada vez mais esperto, cadê o cara? Caracoles, o que é isso, mano? Ah, você, né? Olha lá que filho da mãe, mano Aê, mano, acho que eu consegui agora, hein Tá lá, mano Consegui fazer o download Tô aqui Quero meus aplausos Eu cheguei Com três aplausos Pô, muito da hora o jogo, cara Pô, muito mais Bacana, mano De boa Olha lá, qual que troféu Caraca, deve ter um milhão de troféu já no Playstation A gente vai pifar, mano Tanto troféu que eu tenho nele Marque 6 Cargo Bob Nossa, que gata E aí, Loura, tudo bom? Vamos festinha mais tarde Lá no meu Aposentos Caraca, mané Olha o Tony, mano Olha o Marco, tranquilo lá Vamos tomar um cafezinho Maneirão, hein Pô, muito bacana, cara É uma rede de jogo Pô, da hora, velho Muito bacana Isso aí, cara É 100% baseado no filme, cara Muito bacana Me amarrei A Rússia tem sido persistente Em licenciar um programa de Iron Man De nós Talvez eles sejam cansados De ser contados E eu preciso lidar com o Roxxon Roxxon é a única Sorte de drones viável Com a Bíblia Com a Bíblia Depois de comprar o Hammer Mas a Rússia não vai riscar isso Bom, vamos partir para a ação Agora Aqui é o Quartel General, né Muito bacana Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Só queria mostrar só Um pouco desse jogo aqui Que é um jogo muito bacana Que é o Iron Man O mais conhecido como era O Homem-Aranha Caraca O Homem-de-Ferro Entendeu Aqui vocês tem as armaduras aqui Tem o Mark I Tem os tipos de golpe Então, para selecionar Maneiro, hein Vai programando a armadura Então, valeu, pessoal Tomo junto e misturado Se inscreve no canal Se não for inscrito Se for Aquele like bonito Para incentivar o canal aí A crescer, né Valeu, pessoal Fui Então, vamos lá E... Tchau, tchau.